Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, feliz ano novo para todo mundo, um belo 2020, com muita paz, muita saúde para todo mundo. E é o seguinte, eu estava dando uma pesquisada aqui sobre algumas notícias do mundo dos games nos sites que eu costumo seguir aqui na Áustria, na Alemanha, e eu achei uma notícia interessante, na verdade é uma lista dos jogos do PlayStation 4 que já estão confirmados para lançamento em 2020. Eu vou dar uma olhada nessa lista junto com vocês aqui e eu espero que vocês gostem, estou tentando fazer esse formatozinho de vídeo aí diferente, mostrando algumas notícias rápidas e algumas coisas legais junto com vocês, então para ter mais interação eu acho que isso vai ser legal. Então antes de mais nada galera, deixem o like aí se vocês puderem, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal se vocês puderem, se você estiver chegando agora, beleza? Bora lá! Eu vou deixar os links claro na descrição, de onde eu tenho essas informações. E assim, eles colocaram hoje esse update aqui dos jogos que já estão com data determinada e definida para serem lançados nesse mês, nesse ano. E é o seguinte, o que nós temos aqui? Eu não vou ler tudo, o site está em alemão e eu não quero usar o Google, o tradutor do Google que não rola, não rola. Eles dizem aqui mais ou menos que vai ser... tem essa lista aí, já que eles vão atualizando sempre e tal. E eles falam também dos... quais exclusivos serão lançados no Playstation 4 nesse ano, né? E eles deixaram um vídeo que ainda está em alemão também, em alemão também mostrando os highlights aí. Vou deixar o link se vocês quiserem ver, a lista está mais abaixo. Aqui eles falam um pouco para a gente ficar também... não se esquecer que FIFA 2021 e PES 2021 possivelmente vão sair também lá em setembro, outubro, como geralmente sai. E... Beleza, eu acho que isso aí tem bastante informação interessante. Eu não vou ler tudo porque eu quero realmente que o vídeo seja rápido e que vocês também tenham acesso a essa lista, a esses jogos aí. Vamos lá rapidinho. Em dezembro, então, saiu em 2019 ainda o Life is Trend 5, o jogo do Ganso lá e o Ancestors The Humankind Odyssey para Playstation 4 já tinha saído para PC em agosto, se eu não me engano. Em janeiro, confirmado, Yakuza Like a Dragon vai sair no dia 16 de janeiro de 2020. O Dragon Ball Z, o Kakaroto vai sair no dia 17 e esse Final Fantasy Crystal Chronicles, essa edição remasterizada, vai sair no dia 23 de janeiro. E esse jogo aqui, galera, Journey to the Savage Planet, é um jogo que eu estou com bastante vontade de jogar. Ele é um jogo de sobrevivência aí, de ação, aventura e tem co-op também. Pelo que eu vi um pouco dele, ele é meio estilo Lone Man's Sky, eu acho alguma coisa parecida, eu acho que vai ser bacana. Esses são os jogos confirmados aí, né, de janeiro. Fevereiro, a gente vai ter The Dark Crystal, dia 4. Zombie Arms, Yakuza 5 remasterizado, 11 de fevereiro. Dark Side Genesis. Ah, vai sair o Dark Side Genesis no dia 14 de fevereiro, esse Hack and Slash aqui. Mais um, eu acho que é o quarto deles, me corrijam se eu estiver errado. Dreams vai sair também no dia 14. Street Fighter 5. Persona 5. Esse Two Points Hospital aqui, eu já ouvi falar dele, é um simulador. Parece ser interessante, vamos ver, quem sabe, dia 25 de fevereiro ele sai. E pra Playstation VR vai sair o Iron Man no dia 28. Um Ego Shooter, vamos ver. Vamos ver o que vai nos esperar, o que vai rolar até lá. Tem bastante chão. Então, antes disso, galera, comentem se vocês puderem, né. O que vocês acham aqui da lista. Em Março ainda, a gente tem Final Fantasy Remake no dia 3. Nioh dia 13. Doom 64 dia 20. Doom Eternal dia 20. E One Piece dia 27. Cara, Março tá um mês bom. Parece que vai sair... Tá confirmado que vai sair jogo já bastante bom, interessante. Mas ainda abriu, acho que só por causa desses dois aqui tá melhor, né. Resident Evil Crazy Remake vai sair no dia 3, já no comecinho. E Cyberpunk 2077 vai sair lá na metade no dia 16 de abril. Além disso, vai sair Minecraft 10 John Dundee. Eu não consigo pronunciar essa palavra, gente. Me perdoe. No dia... No dia não. Em meados de abril. Em abril vai sair. Em maio ainda, nós temos o jogo dos Avengers, que vai sair no dia 15. Wasterland 3 vai sair no dia 19. The Last of Us 2 vai sair no dia 29 de maio. Então, tem bastante coisa boa já nos esperando. E daí eles dão uma pulada lá pra setembro. Iron Harvest vai sair no dia 1º, tá confirmado. E esse outro aqui também vai sair em algum momento de setembro. Alguns jogos que ainda não estão confirmados, mas que vai sair em 2020 ou até 2021, quem sabe. É o The Dark Pictures. O segundo, né. O primeiro foi o Man of Madden. E agora tem o Light Hope, que é em 2020. Vai sair, mas não se sabe a data exata. Desperados 3, entre abril de 2020 e março de 2021. O que mais nós temos aqui? Esse Daylight 2, tá sendo um jogo bastante aguardado. Mas sem data definida ainda. Em 2020, nesse ano. O Ghost of Tsushima também vai sair no verão de 2020. Godfall vai sair no último quartal aqui do ano. Que é no final do ano e possivelmente junto com o Playstation 5. Esse ano de 2020 tá forrado, galera. Tem muita coisa, muita, 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 muita coisa, muita coisa boa. O que mais nós temos? Planet Coaster no verão. Psychonauts 2, também aqui em 2020, tá confirmado. Só não tem data. Rainbow Six Quarantine. Entre março e abril de 2021. É, boa sacanagem. E pra terminar aqui também o Watch Dogs Legion. Mais pro final do ano que vem. Entre metade e final do ano que vem. Então esses estão confirmados. Esse update atual de hoje. Então... Caras, como eu disse. Eu vou deixar aí pra vocês o link na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado dessa forma. Foi algo bem rápido, bem curto. Pra gente ter mais uma interação. E quem sabe eu poder trazer mais conteúdo assim. Se vocês gostarem, se vocês curtirem. Se não a gente... Né? Então, se puderem deixem o like. Compartilhem, comentem. E se inscrevam aí no canal se vocês puderem. Beleza? Grande abraço, galera. Feliz ano novo. E que venha cheio de games bons e de coisas boas pra nós. Abraço, valeu e eu fui.